Gente, que alegria participar mais uma vez do Família Record, ainda mais neste ano, né? 70 anos de Record! Aí fica mais especial ainda, tá todo mundo muito feliz e eu também. E chegou aquele momento, né? Vamos lá, vamos tirar o meu amigo secreto, o meu amigo oculto, vamos ver quem é. Eu vou dar uma misturada aqui, tá? Vocês sabem que eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto de pegar logo de cara. Pronto. Achei. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Sério, eu tô muito feliz. Vocês vão entender no palco, mas eu tô muito, muito, muito feliz. Dica, essa é especial. Eu conheço essa pessoa aqui há muito tempo, há muitos anos. A gente tem muita história pra contar, eu e essa pessoa. Vai no palco. Bucatelli agora abrindo o jogo aqui com a gente. Tem essa pessoa que você conhece há muito tempo. Vamos lá. Essa pessoa, a gente tem amizade de verdade, muita amizade. É uma pessoa que gosta muito de viajar como eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. É verdade, a gente gosta muito de viajar, a gente troca muitas ideias sobre isso, é verdade. Sou eu. É verdade, pode ser. Pode ser, pode ser, pode ser. É Tice. Tice. É. A pessoa que eu tirei, passei no camarim dela antes de vir pra cá pra falar de viagem. Tice. Tice. Amor. Ele quer me levar pra ver a Aurora Boreal, não deixa, viu? Tice. Tice. Agora, vamos ver o presente. Amei, 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 gente, coisa linda. Ô, sapato bonito danado, ó. Não é? Eita, ainda tem um negócio aqui atrás, um birimbela aqui atrás, ó. Gente, maravilhoso. Eita, eita. Claro que foi a Ana que escolheu, né? Não, maravilhoso. Aninha, obrigada, viu, meu amor? Você fica com o Zucatel, eu fico com o sapato, tá bom?